Dobrou o número de gols, saiu da lanterna, nesse momento é líder, e parece que a boa atuação no Clássico deu resultado, o time hoje fez valer a supremacia em campo 4x0. Boa noite para todos. Sim, por sorte, hoje se notou no resultado, tivemos muita oportunidade de gol, que é o que gostamos nós. O equipo pegou confiança, no jogo passado sim, sem dúvida, mas hoje nos vamos contentos com o resultado, mais coisas para melhorar, já para o próximo jogo contra a Caldense. E nada, como falamos sempre, né, esto é um ano longo e o mais importante é seguir melhorando como equipo, que é o que queremos. Solano, você gosta sempre de exaltar o coletivo, né, mas como é bom para você ver um centroavante como o Gilberto, com o repertório que ele tem, né, muitas possibilidades de finalização, ajuda ali no que você gosta, naquele primeiro momento para marcar. Queria que você falasse sobre um jogador que chegou há pouco e ainda está se adaptando. Sim, sabemos a capacidade de gol que tem o Gilberto, nós tentamos que ele pegue rápido ainda fisicamente, ele pode dar muito mais fisicamente, então optamos porque ele vai fazendo uma adaptação física dentro do campo, né, porque queremos que chegue bem para o brasileiro, que é o mais importante. Assim que, por sorte, hoje ele tocou fazer goles, então, isso dá uma tranquilidade para ele, que estamos no caminho certo, para ele pegar confiança com o equipo e saber que no equipo de nós, ele vai ter muita oportunidade de gol. Isso é o que temos que lograr para que ele siga pegando essa confiança e siga entendendo o jogo que nós queremos. Paulo, você sempre valoriza, né, essa questão do grupo e hoje também a estreia do Neres, eu queria que você falasse a respeito desse jogador, você que precisou mexer mais uma vez na defesa do Cruzeiro, o Kaique voltando, atuando hoje como titular na lateral esquerda, vai ganhando conjunto esse grupo seu, né? Sim, 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 vão aparecendo jogadores, o Gineri fez o primeiro jogo no Cruzeiro, eu fiz muito bem, tive que fazê-lo por esquerda, eu queria que ele faça por direita, que é a sua perna, mas eu fiz muito bem para ser o primeiro jogo. E, nada, a volta do Kaique, também estava a Stenho no banco, hoje não tive a oportunidade de entrar, mas depois entrou da bola, eu fiz muito bem também, Matheus Vital, muito feliz por ele, porque foi o segundo jogo que tocou participar e hoje ele tocou convertir, pisou a área, eu quero que ele pisse muito a área, porque ele tem qualidade para fazer gol, eu tenho que lograr que ele seja determinante, que ele tenha mais passeio de gol e que faça gol, para isso tem que pisar a área, hoje pisou a área, uma oportunidade e um gol. Você acabou de falar sobre o Neres da estreia, fez ologios, e o Neres jogou até mesmo pela ausência de um jogador seu, o Eduardo Broc, o que você pode dizer? Você já praticamente não conta mais com o jogador, ele deve de fato sair do Cruzeiro? O Broc, eu sei que aí se está falando com outro clube, e eu optei hoje, mesmo conversando com o Broc, não lhe veia com a cabeça como para jogar hoje. Eu estou muito feliz, se lhe toca sair, que dê tudo certo para ele, estou muito feliz porque foi o capitão do ascenso, ele é um jogador que deu muito para o Cruzeiro no ano passado, e tudo o que seja para crescer, eu fico muito feliz, assim que, que nada, vamos esperar ainda, esperemos que dê certo, e se ele vai embora, dá-lhe o melhor, porque é uma excelente pessoa e um excelente jogador. Além da vitória, que foi muito importante, você usou o segundo tempo para rodar o time, poder enxergar as peças num esquema de jogo, é bom para você isso? Sim, 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 é bom que sigam pegando oportunidades de alguns jogadores, mesmo Machado que veio muito tempo sem treinar, já foi o segundo jogo que ele entra, isso é uma questão de tempo, sempre que falamos, estamos reconstruindo o Cruzeiro, estamos reconstruindo um plantel também, temos muitos jogadores novos, muitos jogadores que foram embora, então isso leva tempo, e, bom, que melhor que seguir reconstruindo e ganando, isso é o melhor, mas eu não vou esquecer nunca o caminho e aonde queremos chegar no Cruzeiro este ano, o resultado vem muito bem, para seguir pegando confiança, mas o mais importante é que pegue rápido a ideia do equipe e que o Cruzeiro se faça forte para o brasileiro. Legendas por TIAGO ANDERSON